A paz do Senhor irmãs, hoje eu vim falar da mulher virtuosa de A a Z e nós chegamos na letra T e eu queria falar da mulher que é tranquila e eu vou começar lendo 1 Pedro 3 no verso 3 e 4 que diz assim A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus Nós vivemos num tempo de mulheres bem vestidas, mulheres impecáveis no seu exterior, mas com o interior vazio Mulheres que perderam a essência de uma vida de oração e como consequência se tornaram mulheres que vivem uma vida de murmuração Mulheres que deixaram de entregar as suas aflições nas mãos do Senhor Mulheres que acham que é não muito falar, murmurar, reclamar, que as coisas vão se resolver E não, não vão, isso só abre brecha para o inimigo agir em nossas vidas Mas nós temos a opção de sermos como a palavra nos instrui, tendo um espírito dócil e tranquilo Que possamos vencer as nossas batalhas no joelho, tendo uma vida de oração, de intimidade com Deus No verso 5 a palavra vai dizer Pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus E que nós possamos ser assim, tendo toda a nossa esperança no Senhor, para que assim tenhamos um espírito dócil e tranquilo Confiando e crendo no nosso Deus O Deus que tudo faz, que tudo pode, nada é impossível para Ele Você e eu não precisamos ser mulheres que temos comportamentos que a palavra de Deus reprova Mas que nós venhamos nos comportar como servas do Senhor Porque todas nós somos as meninas dos olhos de Deus E Ele tem o melhor para as nossas vidas, amém?